Vamos agora aos itens destacados do bloco. Primeiro item 19, processo 48.500.004264-2291. Assunto, recomposição do prazo de outorga da pequena central hidrelétrica PCH Cantu II, otorgada a Cantu Energética S.A., localizada nos municípios de Nova Cantu e Laranjal, Estado do Paraná. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A pequena central hidrelétrica Cantu II está otorgada a Cantu Energética S.A. desde 21 de junho de 2004. Os termos da resolução autorizativa 273 do mesmo ano, com vigência pelo prazo de 30 anos. De acordo com o cronograma de implantação da usina, a entrada em operação comercial da terceira e última unidade geradora estava prevista para 15 de janeiro de 2016. Em 9 de outubro de 2012, a ANEL prorrogou os prazos para a implantação do empreendimento, postergando o início da operação comercial para 15 de dezembro de 2015. Em 23 de novembro de 2012, a Cantu solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro da outorga. Em 3 de maio de 2018, a Cantu Energética apresentou o pedido de pleito de excludente de responsabilidade e recomposição do prazo de outorga da PCH Cantu II. Em 31 de julho de 2018, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, realizou consulta quanto à situação da interessada com as obrigações intrasetoriais no sistema de controle de adimplências de agentes de mercado gerido pela Superintendência de Administração e Finanças, SAF, bem como ao cumprimento da Resolução Normativa 378 de 2009. Em 31 de julho de 2018, a SCG avaliou, por meio da nota técnica 338, a recomposição do prazo da outorga da PCH Cantu II. Em 6 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Não há sustentação para esse item. Então, procuradoria. Esses itens tratam de recomposição de prazo de outorga da corrente de excludente de responsabilidade. Em casos similares, a procuradoria entende que se aplica aqui a previsão da Lei 13.360, ainda que os fatos geradores que caracterizam eventual excludente de responsabilidade tenham ocorrido no passado. Trata-se de solicitação formulada pela Cantu Energética, SA, com vistas à recomposição do prazo de vigência da outorga, em 2.983 dias. A interessada requereu a recomposição do prazo de outorga com base no argumento de que o Instituto Ambiental do Paraná havia suspendido todos os processos de licenciamento ambiental naquele estado. Vale destacar que, em outubro de 2012, a usina teve seu cronograma de implantação alterado por meio da Resolução Autorizativa 3.707, de 2012, tendo em vista o reconhecimento da suspensão dos processos de licenciamento ambiental como fato excludente de responsabilidade. Entretanto, tal regulamento, à época, não abordou a recomposição do prazo de exploração da usina. Dessa forma, em novembro de 2012, a interessada requereu o reequilíbrio econômico-financeiro da sua outorga, mediante a pós-tergação do prazo de vigência. O pleito consistia na consideração do prazo de outorga somente a partir da data da emissão da licença prévia, número 29.067, de 20 de dezembro de 2011, e não da emissão da outorga. O pedido foi indeferido pela diretoria por meio do despacho 873, de 2014. Aumentinho, por favor, eu pedi uma atualização no voto. Chegou agora. Dessa forma, a SCG concluiu que, embora o agente tivesse conhecimento dos problemas de que envolviam os processos de licenciamento no Estado do Paraná, a ele não pode ser imputada a responsabilidade pela suspensão da LP da PCH Canto II. E nem mesmo a suspensão por seis anos da análise dos demais processos de licenciamento que envolviam, inclusive, a emissão da licença de instalação, LI, que permitiria o início das obras de implantação da usina. Do exposto, fica caracterizado o nexo de casualidade entre a não emissão das licenças e o atraso na operação comercial da PCH Canto II, já que todo o cronograma restou prejudicado, inclusive a data de início prevista para a entrada em operação comercial. Além disso, a ANEL já se pronunciou sobre a alteração do cronograma, postergando, em 2.983 dias, a entrada da primeira máquina em operação comercial. Vale ressaltar que a Procuradoria se manifestou sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 19 da Lei nº 13.360, de 2016, no âmbito de diversos processos. Transcrevo com adaptações a seguir trecho do parecer 180 de 2018, emitido em 4 de abril de 2018, referente à PCH São Francisco. Esse item 20 é o item que, a partir daqui, o voto foi alterado. Eu pedi já que a minha assessoria encaminhasse, registrasse no SICÓ a atualização. Eu peço aos senhores que verifiquem se o voto já atualizou. Eu vou mandar aqui por e-mail para os senhores. Acabei de encaminhar o e-mail para os senhores, a partir do item 20. Bem, eu vou fazer a leitura aqui do excerto do parecer. O artigo de lei citado acima prevê, portanto, expressamente que no caso do atraso do início da operação comercial de geração ou de transmissão, decorrente de excludente de responsabilidade do empreendedor, reconhecido pela ANEL, o prazo da correspondente concessão ou autorização de geração ou concessão de transmissão de energia elétrica otorgada, será recomposto pelo mesmo prazo reconhecido como excludente de responsabilidade. Fere os princípios da razoabilidade negar a prorrogação contratual, depois de já reconhecida a excludente da responsabilidade pela própria administração e o direito de recomposição da otorga pelo período correspondente à mesma. No entendimento desta Procuradoria, a Lei nº 13.360, de 2016, possui efeitos imediatos e alcança os pedidos de alteração de prazo contratual formulados a partir da data de sua publicação. Ainda que fatos geradores que caracterizam eventual excludente de responsabilidade tenham ocorrido no passado, isto significa que, a partir da publicação da Lei nº 13.360, todos os pedidos de reconhecimento de excludentes de responsabilidades acumulados com a alteração do prazo contratual da concessão ou do prazo de autorização devem ser instruídos e decididos pela ANEL. As decisões proferidas pela ANEL, anteriormente à publicação da Lei nº 13.203 e nº 13.360, relativas às excludentes de responsabilidades, são perfeitamente válidas e eficazes. Por outro lado, isso não impede a propositura de novo pedido de prorrogação do prazo contratual, com fundamento no reconhecimento de excludente e responsabilidade, à luz da nova legislação, o qual será instruído e decidido pela ANEL. Assim, a SCG concluiu que, concordo, adequado o enquadramento da PCH Cantu II nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.360, de 2016, recomendando, pois, a recomposição do prazo da autorga em 2.983 dias. Aqui um comentário adicional que eu faço é que o pedido de excludente de responsabilidade que foi julgado outrora, ele não considerou a postergação da autorga, uma vez que não havia previsão legal e regulamentar para tal. Nesse caso, nós temos, a partir de 2016, a previsão legal para a recomposição. O que tem que ser analisado e o que foi cotejado em nossa análise é que essa excludente de responsabilidade que foi analisada no passado, a nosso juízo, ela possui nexo de casualidade, ou seja, ela impactou no atraso de implantação do empreendimento, razão pela qual nós estamos considerando a possibilidade de retroação no conceito, uma vez que aqui nós não estamos prejudicando a gente. em contrário senso, estamos atendendo um pleito que possui, em nosso juízo, nexo de casualidade e que, por ação do poder público, ação ou omissão do poder público, o agente foi prejudicado na implantação do empreendimento. Passo à leitura do dispositivo e, diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.004264 de 2002, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa, conforme minuto anexa, que altera o término da vigência da outorga da pequena central hidrelétrica PCH Canto 2, com o acréscimo de 2.983 dias, vigorando até 15 de agosto de 2042. É o relatório. Desculpe. Em discussão. Então, só primeiramente parabenizar o Sandoval pelo voto, está muito explicativo. Aqui é um caso, pelo que eu compreendi, de que nós, no passado, reconhecemos a excludente responsabilidade, não só a excludente, como também o nexo de causalidade entre o atraso e a entrada em operação. Na época, como não havia disposição legal para prorrogarmos o contrato, nós, simplesmente, com base na normativa e na legislação vigente, prorrogamos a data de entrada em operação do cronograma. Depois, com a emissão da Lei nº 13.360, que estabelece que os excludentes de responsabilidade reconhecidos pela ANEL, que sejam alteração do cronograma, cronograma não, do prazo da outorga, aí o agente fez um novo pleito, aí nós estamos agora acatando. Perfeito. É, só para, só uma dúvida, doutor Rodrigo, e aí me tire essa dúvida, doutor Sandoval. Na verdade, nós, na decisão passada, o colegiado, ele não reconheceu a excludente, correto? Não, na realidade, ele não chegou a reconhecer, até porque ele não reconheceu o nexo de causalidade existente entre a questão ambiental, a questão do licenciamento estar suspenso pelo órgão do Paraná e o atraso nas obras, correto, doutor Sandoval? Não, não, ela, na realidade, no julgamento, foi reconhecido a excludente de responsabilidade, ela não foi, na realidade, quando foi reconhecida a excludente de responsabilidade, houve o reconhecimento do atraso, no caso aqui, 2.983 dias, e o pleito de recomposição do prazo de outorga não foi aceito em função de que não havia previsão legal. Então, ou seja, é como se nós dissessemos o seguinte, olha, reconheço que você atrasou em função da ação do poder público, ou seja, você não deu causa àquele atraso, vou considerar o que está dentro das competências e prerrogativas da ANEL, postergar a sua entrada em operação, entretanto, alterar o seu período, o seu prazo de outorga, não posso fazer, porque não possuo competência legal. Então, naquela perspectiva, foi julgado a excludente de responsabilidade e o agente não foi imputado a ele penalidades associadas e o prazo de operação comercial foi prorrogado. Entretanto, é como se ele tivesse aquele período de outorga, o período de outorga dele diminuiu em 2009. Não devolveu o prazo para ele. Não devolveu o prazo porque não tínhamos previsão legal para tal. A prorrogação do cronograma, eu entendo que ela tem efeitos mais de garantias, não executar, para não ter efeitos punitivos naquela época. A alteração do cronograma seria mais para efeito punitivo. Isso, como não havia a previsão legal para a postergação, não foi feito. É punitivo e comercial, não é, Elis? Isso. Eu não cito essa particularidade porque não foi o caso, mas, eventualmente, se ele comercializou no mercado regulado, ele tinha as obrigações e isso, exato. O que vocês estão colocando é o seguinte, então, está bem caracterizada a excludente que ensejou na alteração do cronograma dele. Aí, com a edição da Lei 13.360, que se deu em 2016, tem essa previsão agora de se acrescentar na outorga esses dias de excludente. Aí, o agente fez o pleito e agora a gente está com análise para estender esses 2.983 dias que foi reconhecido lá atrás no aumento da outorga. É isso. Perfeito. E, assim, uma coisa que eu queria deixar bem caracterizado aqui, e foi a discussão que eu tive na elaboração da proposta de voto, é que não necessariamente ele obteve uma excludente no passado e que ela é automaticamente reconhecida. Nós temos que verificar o nexo de causalidade, que foi avaliado no presente processo. Ou seja, o sinal que nós estamos dando aqui, ao votar esse processo, não significa que eventuais pleitos que, no passado, foram negados pela agência, eles podem, obviamente, ser trazidos novamente. Mas a análise deverá avaliar o nexo de causalidade entre o pedido e a postergação da concessão. Mas, doutor Sandoval, o que me preocupa é justamente o sinal, que aqui a gente está vinculando o nexo de causalidade, doutor Escalante, ao fato do Instituto Ambiental do Paraná ter suspendido os prazos de licença. Ou seja, a gente vai ter um fato concreto e um precedente com relação a todas as suspensões que houverem ou que a gente tenha decidido no passado. Estou correto nessa situação? Porque o fato concreto que a gente está analisando é a questão de o Instituto Ambiental do Paraná suspendeu a emissão de licenças ou análise de todas as licenças ambientais por um período X, não consta aqui, mas deve ter tido um período X que impactou no empreendimento. Seis anos, ele suspendeu por seis anos de licença. Seis anos. Foi um momento, vamos dizer assim, político lá do Estado, onde houve uma decisão estadual que a exploração de potenciais hidráulicos estariam suspensos por um determinado período. E esse período foi seis anos. A não ser que a Coppel fosse sócia do empreendimento de PCH. Bem interessante. Se tivesse a Coppel, não tinha licenciamento. Bem interessante. Mas o ponto focal aqui é que a gente está vinculando uma decisão estadual a um nexo de causalidade e a gente já está declarando de fato que há uma excludente em virtude disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui amanhã. Amanhã chega para nós revisitarmos, tendo em vista que o sinal diz o seguinte, que não há prejuízo, através da 13.360, de quem já teve negado voltar a ter novo pedido de recomposição de prazo, devolver o prazo e vincular a qualquer tipo de suspensão estadual ou municipal de meio ambiente. A gente estaria com o mesmo precedente. Ou eu estou errado, doutor Escalante? São duas questões, doutor Efraim. Primeiro, essa questão do Instituto lá do Paraná, já, como se diz assim, a jurisprudência aqui na NEL. Em vários casos, a gente deixou de penalizar porque não foi uma responsabilidade do agente realmente. Então, na época, a diretoria tirou a responsabilidade do agente para efeitos punitivos, para efeitos contratuais e autorou o cronograma. Como não tinha uma previsão para você recompor a outorga, agora ele está fazendo o pedido. E a diretoria, nesse momento, está simplesmente estendendo aquela decisão do passado para agora, para dar essa extensão do prazo de outorga. Agora, a Lei 13.360, realmente, ela, vamos dizer assim, reconhece essas suspensões de licenciamento ambiental como causa de excluente, se não for culpa do agente, como for no caso do Estado do Paraná. Agora, uma situação particular, que a Procuradoria opina que não pode ser revista, é se, no passado, a NEL negar a excludente de responsabilidade, porque não houve um nexo de causalidade, ou a gente agora, uma vez transitado em julgada a decisão administrativa, pleitear a revisão daquela decisão que negou a excludente. Aqui não, aqui a NEL reconheceu a excludente. Na verdade, ele só está vindo buscar o ponto que não tínhamos previsão legal. Exato. Agora, aqueles processos que já transitaram julgados administrativamente, a NEL não deve reabrir essa discussão em razão da existência ou não do nexo de causalidade excludente. Esses já estão sepultados administrativamente. Perfeito. E esse caso, para nós colocarmos aqui, foi exatamente o caso que nós guarda semelhança com o que discutimos no voto anterior. Ou seja, houve uma decisão do órgão de meio ambiente, e temos casos, vários casos no país, onde uma determinada instalação, no caso aqui de geração, não é implantada por uma decisão do órgão ambiental. São autônomos, têm sua legislação própria, mas o que está acontecendo aqui é que, por meio da Lei 13.360, nós estamos recompondo o prazo do agente, exatamente por reconhecermos que houve aqui uma ação do Estado que prejudicou esse autorgado de geração. Verdadeiramente, é o que a gente comenta, um órgão suspender durante seis anos. Pairou o absurdo, mas tudo bem. É bom deixar bem claro dois pontos. Primeiro, a decisão, caso ela não tinha sido alcançada a instância final, ela padece de uma análise sobre o nexo de causalidade, não é apenas o atraso. Tem que ter o nexo de causalidade envolvido, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que aqui não está se reabrindo decisão administrativa, e o que o nosso procurador reforçou bem aqui na sessão. A decisão administrativa, uma vez analisado o pleito e julgado o recurso, do ponto de vista administrativo, está encerrado. O que trata esse processo é único e exclusivamente, diante da edição da Lei 13.360, é buscar o prazo. Já foi muito bem colocado pelo doutor Sandoval, relator da matéria. E aqui está sendo feita essa análise só para o prazo. Bom, em votação... Acompanhe, relator. Também volto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa, conforme minuto anexa, que altera o término da vigência doutorga da PCH Cantu, com o acréscimo em 2.983 dias, vigorando até 15 de agosto de 2042. Próximo item.